Pai querido, Pai amado, ainda meu Deus, de oração também aqui, Senhor, nesta manhã, meu Deus, eu quero orar agora em favor, Senhor da irmã, meu Deus, Juscelilda, onde estiver o espírito maligno aqui, vamos lá, pula pra fora, manifesta aí, pula pra fora, manifesta aí, vamos lá, manifesta aí, manifesta aí, vamos lá, o espírito, ó, 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 eu falei que tinha um demônio aqui, olha aqui, olha aqui, manifesta aí, Amarrada! Amarrada! Eu não vou deixar! Amarrada! Eu vou acabar a vida dela! Ela não consegue serviço mais porque eu quero os caminhos dela! Nada vai pra frente da casa dela! Amarrada! Cale sua boca! Cale sua boca! Você tá amarrada! Eu vou destruir ela! Cale sua boca! Aqui que manda o que é Jesus, depois você vai aqui! Quem tá aqui? Quem tá aqui? Sete saia! Tá vendo? Sete saia! Ó! Eu falei pra senhora o que, irmã Maria? Que tinha um demônio aqui, não falei? Falei pra senhora! Filma ela aqui! Filma ela aqui! Eu falei pra senhora que tinha um demônio na sua casa? Manifestou ou manifestou? Amém, amados e amados! Isso aqui é libertação maiúscula! Eu falei pra essa família que tinha uma pessoa trabalhando contra elas na macumba, na feitiçaria e eu falei, eu vou aí orar e o demônio vai manifestar! Você quer fazer o que com ela? Quero matar ela! Eu vou destruir o casamento dela! Você não vai não! Eu voltei a matar ela quando ela fez a cesárea dela e eu falei que ela não ia voltar! E ela voltou! Eu não vou deixar! Eu tranquei o cesárea dela! O parto dela não ia ser cesárea! Eu fiz! Você gostou do bebê aqui? Não! Você gostou do profeta daqui? Não! Você me odeia! Eu odeio! Você me odeia! Quantas vezes? Ela conseguiu o dinheiro pra pagar! Ela conseguiu! Miserável! 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 Ela vai pagar! É? Você tá vendo aí gente? Que coisa séria! Tudo que ela está fazendo... Então quer dizer, a pessoa que vai na macumba, ela procura a Pate Santo, Mãe de Santo, pra poder matar a outra, destruir casamento, empresa, seja qualquer coisa pra fazer o mal, a Bíblia Sagrada nos afirma, quem faz o mal, o mal lhe retornará! E ficar aí pra destruir casamento na macumba custa caro, né? Custa! Eu peguei o meu salário, entreguei tudo na macumba, pra acabar com a vida dela! Tá vendo? Você tá vendo que coisa séria? Você tá vendo? Eu fiquei sem um centavo! Ó! A mulher... Você tá entendendo gente? Você tá entendendo? Ela tá entendendo, irmã Maria? Então você não gostou do que eu vim aqui não? Não! Ela pegou o dinheiro pro pai dela, e foi a irmã dela! Mahale! Mahale! Você tá Mahale! Você tá Mahale! E vem cá só te falar coisa, Satanás! Aqui... Aqui nessa cidade tem... 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 Tem terreiro aqui? Nessa cidade? Hã? Tem não! Tem não, né? Mas tem muito macumbeiro aqui! Tem! Muito macumbeiro! Eu sou o Mandela! Mahale! Mahale! Eu não preciso não ter ele em macum, porque eu sou a macumbeira! Mahale! Você tá Mahale! Olha que coisa séria! Tá vendo? Eu troquei a casa dela! É? Porque eu queria entrar na cama, com a macumba ali na casa dela, pra acabar com ela! Mahale! Mahale! Vou fazer a libertação dela aqui, gente, mas pra vocês terem noção do que é libertação! Quando eu falo pras pessoas que... O demônio, ele se esconde no sofá, no telhado, no lado direito da casa, esquerdo da casa, na varanda da casa, num guarda-roupa da casa... Outro dia eu fiz uma libertação na família, né? Eu nem postei no Facebook! E... A criança era atormentada de noite! Aí Jesus falou pra mim, senhora, você quando chegar na casa, você vai orar, não na criança, você vai orar no guarda-roupa! O demônio estava dentro do guarda-roupa! Eu vou fazer a libertação dela aqui, em nome de Jesus, tá? Vim aqui libertar esta família, desse mal, desta praga de feitiçaria, no nome do segundo Jesus! Pode ir, pode ir, pode ir! Pode ir! Pode libertar!